Então vamos lá, essa planilha que eu acabei de abrir vai servir como dica muito legal para vocês utilizarem no desafio 3 de VBA, que está rolando essa semana, no projeto desafios semanais. Se você não está inscrito ainda, aqui embaixo tem um link para você se inscrever. Toda segunda-feira a gente manda um desafio para você fazer com seus conhecimentos Excel, VBA e Power BI, e aí na quinta feira você recebe a resolução. Fechou? Então se inscreve aí. Essa planilha aqui eu me inspirei num projeto que eu fiz lá atrás em 2013, 2014, quando eu tinha acabado de me formar como engenheiro químico, né? Eu trabalhava numa empresa de projetos de engenharia, era engenheiro de processo, e aí lá na nossa equipe tinha vários engenheiros, tinha um chefão que ele tinha um trabalho bem manual todo mês. Ele basicamente precisava, assim, resumindo muito, saber quem estava de férias no próximo mês. ele tinha bastante dificuldade para fazer isso, porque o controle dele era bem bagunçado, né? Que ele recebia do RH. Ele basicamente tinha dificuldade de saber quem estava de férias no mês, no próximo mês, porque ele não sabia se a pessoa ia tirar o mês inteiro, 30 dias, ou se era picotado ali, 15 e 15, então atrapalhava muito. Aí ele sabia que eu mandava bem no VBA, no Excel, e me chamou para ajudar. E eu vou mostrar aqui um negocinho bem legal. Basicamente essa planilha tem várias pessoas aqui que vão sair de férias na empresa, então enxergue isso aqui como um exemplo aleatório inspirado nesse, né? Eu usei aqui para fazer esse case para botar no nosso curso de VBA da Motim. Então aqui tem o nome do funcionário, sexo, cargo, local que ele trabalha, né? CRJ São Paulo e as próximas férias. E aí ele basicamente, no cenário lá real que tinha, esse meu chefe, né? Ele precisava saber quem estava de férias no próximo mês para considerar ou não no planejamento dos projetos. E ele precisava basicamente organizar isso. Aí eu falei, pô, deixa comigo. Aí eu fiz aqui um negocinho que eu vou mostrar para vocês o resultado final. Quando eu clico nesse botão aqui, gerar relatório, ele basicamente filtra ali quem está de férias num mês específico e gera um PDF automático. E aí foi legal que quando ele clicou no botão, eu falei, pô, ficou feliz? Ele, fiquei. Ele só viu essa planilha aqui com a aba do mês 9, né? No caso. Aí eu falei, pô, vai no seu desktop que já tem um PDF criado automaticamente lá. Você pode usar em reunião e por aí vai. Aí ele ficou, pô, que legal. A gente se abraçou, comemorou. Eu falei, você está feliz? Ele, estou. Falei, pô, você vai ficar mais quando você for lá na impressora e perceber que já foi impresso automaticamente. Então, gente, o VBA, ele pode fazer isso para você. Todo esse processinho manual, cada etapa ali, você pode automatizar e usar o VBA para fazer isso. Eu vou mostrar para vocês um detalhe aqui. Como que a gente pode melhorar a interação do usuário quando ele apertar esse botão? Porque cliquei aqui e gerou o mês 9. E se eu quiser o mês 7, o mês 12, né? Se eu quero sempre esse mês ou o mês seguinte, como que a gente muda isso? A gente precisa ir lá no código de VBA. Então, a gente clica aqui no botão direito, é uma das opções, né? Entra aqui em atribuir macro, vem aqui em editar, né? E aí entra no código aqui. Então, eu botei o mês 9 sempre aqui para mostrar para vocês como que eu poderia melhorar isso, utilizando o input box, que é como se fosse uma caixinha de interação com o usuário ali e ele pergunta para você, ó, qual o mês do relatório? Você escreve o mês e ele gera. Então, eu vou mostrar para vocês esse exemplo acontecendo primeiro antes de mostrar na prática, como faz. Ó, vou apagar aqui isso aqui. Quando eu boto esse apóstrofo antes, eu dou um hold, né? Nessa linhazinha do código aqui. E eu voltei com essa aqui ativa. Então, não é mais 9, né? Agora ele vai entrar com o input box. Então, só vamos ver o que vai acontecer por enquanto. Vou fechar aqui e vou clicar no botão. Ele vai mostrar aqui. Qual o mês do relatório? A gente vai escrever aqui. Aparece um 6 padrão aqui, ó. Vou até botar a lupa para dar um zoom, que eu acho que está pequeno. Mas aparece aqui, ó. Gerar relatório de férias. Qual o mês do relatório? Mês 6. Poderia ser um botãozinho aqui para você selecionar e clicar ao invés de escrever, que pode ter erro. Mas se eu botar agora assim, ó, mês 10. Vou fechar o zoom aqui, ó. Mês 10 e dá ok. Dá ok. Ele já vai gerar o relatório da galera que vai tirar férias só em outubro, né? Que está programado aqui pelo RH. Fechar aqui. Como que eu faço isso então? Rapidinho aqui para vocês olharem na prática, ó. Vou clicar aqui de novo, atribuir macro, editar. E aí lá no meu código eu preciso tomar alguns cuidados. O código já está pronto aqui, né? No desafio que você recebe quinta-feira da semana, eu vou desenvolver esse código aqui passo a passo na resolução que você recebe desafio semanal. Então lá a gente conversa sobre o todo. Aqui eu só estou te dando essa dica da interação. Vou botar em hold aqui e vou escrever do zero, ó. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente assim é que eu dimensionei a variável aqui em cima, dentro dessa rotina, né? Então eu dimensionei aqui uma variável chamada mês relatório, as integer, né? Porque o integer é de número inteiro, faz sentido para a gente aqui. E aí eu escrevo aqui, ó, mês relato. Se eu tiver já essa variável criada, eu posso apertar contra o espaço. Aí ele complementa para mim. Escrevo aqui o input box, né? Que é a ferramentinha que tem no VBA aqui para fazer a interação. O primeiro argumento aqui é o que você quer que apareça como escrito lá. Você bota entre aspas. Qual mês? Vamos botar qual mês só. Ó, uma pergunta. Aí se eu fechar aqui, ó, e fechar o meu código e apertar aqui, ele bota aqui, ó, qual mês? Aí aparece aqui em cima Microsoft Excel, não tem nenhuma dica de mês aqui, entendeu? Você pode escrever uma dica, escreva um número inteiro de 1 a 12, entendeu? Pode ser isso. Como que a gente faz isso? Ó, vou botar aqui o mês 5, ó, e dei Enter. Aí gera o relatório aqui do mês 5 em PDF. Poderia imprimir também, só que aqui a gente não tem impressora, não dá para eu filmar impressora para você ver, então eu não vou botar essa parte. PDF dá para ver. E a gente já te mostra o sobre. Voltei aqui, ó, atribuir macro, editar, entrei. Se eu boto uma vírgula aqui, eu continuo escrevendo os argumentos. Aí ele pediu ali o prompt, que é o título, agora o título não, a pergunta, agora o título mesmo, né, então gerador de relatório, vamos botar assim. Qualquer coisa ali embaixo está até mais bonitinho. Ponto e vírgula de novo default, né, o padrão. Aqui eu boto um número qualquer, vou botar o número 10. E aí aqui no x-position, y-position, x-position e tal, é onde que vai aparecer a janelinha ali. Não vamos entrar nesse mérito não. Então botei aqui, ó, mais uma vez esse código aqui vai funcionar, esse aqui por estar começando com o negocinho aqui, né, ele não vai funcionar, porque está em stand-by, aqui está em hold. Fechei aqui, ó, escrevi aqui o prompt, o prompt, é, o título e o default. Fechei, ó, apertei de novo, aí ele já bota, ó, qual mês, aí em título gerador de relatório e a dica aqui, o número 10 que eu poderia escrever. Coloque o número inteiro de 1 a 12, por aí vai. Então se eu aperto 12 aqui e dou enter, ele já gera o relatório da galera que está de férias no mês 12. Então essa é uma dica legal para vocês utilizarem, utilizarem o input box, né, que é uma forma de interagir com o usuário para aprimorar aí os códigos de VBA que você for utilizar, tá? E aí na resolução eu comento mais sobre tudo isso aqui. Fechou, gente? Então é isso, espero que a dica seja legal. Se inscreve aqui embaixo no www.botin.mea.desafio. Ah, Lucas, você fala meio embolado, precisa fazer uma fono aí? Não tem problema, o link está aqui embaixo para você clicar lá e se inscrever no desafio semanal, fechou? Valeu!